E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo rápido pra gente dar alguns avisos, né, rapaziada, que eu considero de extrema importância pra vocês sobre o que deve acontecer durante essa semana, tá, galera? Sobre durante essa semana que, mano, algumas coisas parecem não estar tão claras assim como a gente achou que estaria, né, rapaziada? Então, como assim, Manoelba? O que que tá acontecendo basicamente, rapaziada? Então, mano, antes de explicar pra vocês, vai ser um vídeo bem rápido, vai ser só pra dar alguns avisos. É claro que serão avisos até então, porque até então não sabemos se isso vai ou não acontecer, tá, rapaziada? Mas já pra vocês se prepararem, né, pra o que pode acontecer, o que pode estar rolando essa semana, eu decidi fazer esse vídeo. Mas lembrando, galera, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês de informação de PES e FIFA, você vai conferir todas elas aqui no canal, galera. E também esse vídeo, ele tem o patrocínio do AndFootball. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, rapaziada, aproveita que a hora é agora. Você tá aqui no primeiro link na descrição, faça o download agora, gratuitamente, galera. E você poderá usufruir de tudo, principalmente sobre muitos e muitos conteúdos do Campeonato Brasileiro, né, cara? Porque o AndFootball agora, além de estar trazendo todas aquelas notícias na hora que vocês já estão acostumados, agora também tá com o direito de mostrar os melhores momentos de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, cara. Então, mano, todos os jogos que acabarem, vocês entrando diretamente no aplicativo, vocês conseguem acompanhar os melhores momentos exclusivos, galera. Então, mano, você não tem o AndFootball, baixa lá, que é só lá que você vai ter acesso a tudo que diz sobre o Brasileirão, todas as notícias, lança-lança, todas as partidas, acesso à tabela, tudo, cara. É claro que não se limita a Brasileirão, mas todo o mundo do futebol. Então, se você não tem o AndFootball, aproveita, tá aqui na descrição, e você também ajuda pra caramba aqui o canal, né, rapaziada? Então, mano, vamos lá, vamos falar o que vai acontecer, né, mano, porque como vocês sabem, teoricamente, eu vou jogar um teoricamente, por quê? Porque é como está propriamente no jogo, né, galera, como está propriamente no jogo, hoje é dia 16, hoje é segunda-feira, né, galera? Ou seja, dia 16 hoje, no próximo dia 18, estaria chegando ao término da Season 1 do eFootball, né, galera, do eFootball, mano? Mas o que eu estou estranhando, tá, rapaziada? A Konami, no decorrer dessa semana, acreditava eu que a partir da segunda, como foi hoje, o domingo, né, cara, que é quando saem algumas atualizações, o empresário que saiu ontem do Strong Defenders, que daqui a pouco eu também vou falar sobre isso, eu achei que eles já estariam fazendo algumas campanhas, algumas publicidades, algumas publicações através do seu Twitter, através das suas redes sociais, né, cara, pra ser mais específico, né, rapaziada, através das suas redes sociais, e já especulando, já especificando, não especulando, mas já falando sobre a nova atualização, né, rapaziada, a nova atualização do Season, ou seja, a nova atualização de temporada que vai sair do eFootball, pra nova temporada do Dream Team, né, galera? Só que, o que que acontece, né, rapaziada? Eu já estava achando estranho, né, mano, porque está falando no próprio jogo, tá ligado? Então, isso não tem como discutir. Ele está falando no próprio jogo, que o eFootball terá a sua temporada encerrada, oficialmente, o dia 18 agora, ou seja, na quarta-feira, e já estaria em manutenção entrando pra, a partir da quinta, já temos uma nova temporada. Só que tem algumas especulações na internet, tá, rapaziada? Eu vou jogar com uma especulação de que talvez não chegue essa semana, tá? Talvez não chegue essa semana, que talvez só semana que vem, né, cara? Porque, aparentemente, o próprio empresário do Strong Defenders vai até o dia 30, né, rapaziada? Pelo que eu vi aqui nos grupos de PES e na publicação que a Corby falou sobre essa nova campanha, que iria até o dia 30, né, rapaziada? Isso é bem estranho, né, cara? Eles lançarem uma até o dia 30, se a temporada acabaria agora, no dia 18, né, rapaziada? E, mano, é claro, a Corby não está falando nada sobre a nova temporada, sobre o novo Season. De duas a uma, ou, de fato, a Konami está pensando em liberar outro conteúdo quarta-feira agora, eu vi até algumas fontes falando, como o próprio Renan Galvani, que poderia quarta-feira agora sair um update, dia 18, e aí, consequentemente, eles estariam lançando um update agora, na quarta-feira, uma atualização mesmo, tá ligado? Tipo uma DLC, que, é claro, eu não quero falar sobre o que deve vir, porque a gente não sabe nem se vai vir mesmo, tá? Mas essa é a história da vez, tá, rapaziada? Essa é a especulação que, sim, estaria chegando um update na quarta-feira agora, e a próxima quarta estaria chegando a nova Season, né, rapaziada? A nova Season. Mano, eu não sei, eu confesso para vocês que eu acho estranho, porque a Konami não está falando nada sobre a nova Season, não está liberando informações, porque, é claro, a Season vai vir, mas tem que ver alguma coisa com ela, né, cara? É uma atualização mensal, tá ligado? Que eles mesmos confirmaram o que mensalmente vai fazer, e não vai chegar nada, não vai acontecer nada, tá ligado? Nessa Season, só vai simplesmente resetar todas as divisões e para a galera continuar jogando e receber premiação, é só isso, tá ligado? É só isso, mesmo que se for só isso, realmente não tem um porquê eles ficariam liberando coisa. Mas, é claro, tem que lembrar, tem que falar para a rapaziada, para a rapaziada ficar ciente, não ficar apenas se dependendo daquele aviso que está falando lá na própria tela do menu, né, rapaziada? Mas a Konami não está falando nada, aparentemente. Eu aqui no Twitter deles, a coisa que eles postaram foi no dia 13, tá ligado? Eles não movimentam as redes sociais deles, se a gente já está acostumado, tá ligado? Mas que é estranho, é estranho, né, rapaziada? Estão falando que sim, pode adiar essa Season 2, que pode sair por semana que vem, ou talvez até na outra, tá ligado? Eu não sei, não sei. Eu acredito até que não, porque o aviso do jogo ainda está presente lá com o dia tal, que a Season irá se encerrar, mas que é estranho, eles não estariam falando nada sobre isso, é estranho. Porém, rapaziada, sim, o update deve chegar já esse mês. Se não falo da Season 2, eu falo de um update pique DLC, tá? Deve chegar esse mês de maio, tá, rapaziada? Porque tem muitas coisas que eram para chegar na versão 1.0 e não chegou, como até a própria presença dos times, né, cara? Então eu acredito sim que vai comparecer essa semana, porém a gente pouco sabe, tá ligado? A gente pouco sabe sobre muita coisa e por isso está complicado, né, rapaziada? Mesmo com a ascensão que teve do jogo, a galera agora já deu uma parada, tá ligado? Que o jogo, quando saiu a versão 1.0, muitos jogadores começaram a jogar, agora já deu uma maneirada, a galera não está acompanhando mais tanto que nem estava antes, não sei se vai continuar diminuindo, né, algo me diz que sim, né, cara? Mas mesmo assim está muito difícil, rapaziada, manter um canal assim de informação, né, cara? Porque a Konami não notifica os fãs de nada, a Konami não posta nada, tá ligado? Nas redes sociais, a Konami não fala nada sobre a atualização, não fala o que pode vir na Season 2, que já está confirmada para essa semana, ou pode adiar para semana que vem, a gente não sabe de muita coisa, né, rapaziada? Por isso que é complicado, né, mano? É difícil, é complicado, tem poucos vídeos que estão sendo postados e talvez até complique ainda mais, né, cara? Vamos ver, espero muito que saia a DLC essa semana, tá, rapaziada? Esse mês ainda, pelo menos, se isso aí vai ser bem legal, com a presença dos tips, se colocar algum outro modo também vai ser interessante a Konami fazer isso, porque o Dream Team deu bastante hype no começo, mas o hype já está dando uma maneirada, então a Konami ia aproveitar agora, que o jogo ainda está sendo jogado por muitas pessoas, e colocar mais conteúdo, eu diria para vocês que é o momento certo, né, rapaziada? Eu diria para vocês que é o momento certo, porque já passou do momento certo, né, cara? Se quiser, mano, eu acho que esse mês para o começo de junho seria ideal, né, cara? Mas vamos aguardar para ver, né, rapaziada? O vídeo foi só esse aviso mesmo, até porque eu só queria falar para vocês sobre isso, sobre essa Season 2 que tem que chegar, pelo menos como planejado por eles, depois de amanhã, né? E amanhã eu devo trazer um vídeo mais detalhado sobre isso, eu vou ficar pesquisando, procurando para ver se eu acho mais detalhes sobre alguma aparição da Konami nas redes sociais, até porque muitas fontes dizem diversas coisas, mas a gente só tem que se apoiar mesmo no que a própria Konami fala através das redes sociais, mas infelizmente a Konami é mais sumida do que qualquer outra coisa, né, cara? A mais sumida que eu aqui no YouTube é a Konami lá nas redes sociais dela, porque ser é louco, né, rapaziada? É complicado, né, mano? Mas de qualquer forma, o vídeo foi esse, galera, espero que vocês tenham curtido, foi o vídeo para dar essa informação rápida, esse rumor, essa especulação, como vocês quiserem chamar, mas eu vou ficando por aqui, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, rapaziada, até a próxima e falou!